Pronto. Agora eu vou experimentar um autêntico lanche árabe, né? Kafta. De kafta. Vamos ver se é bom. Então, a Noamia é a primeira vez que come esse sanduíche, porque ela é aluna nova, ela fez aula de canção árabe e fez aula de dança. Ficou com fome. A ideia é poder achar tudo aqui, por isso o Al-Mawal tem tudo pra você. Aqui não falta nada pra fazer fora. E agora ela, depois de aula de canção, depois de aula de dança, ela vai experimentar sanduíche de kafta com hummus que Samer preparou, sabendo a hora que acaba a aula. Vamos ver, ela tá comendo de novo, então ela gostou. Você hoje virou, virou como chama propaganda Al-Mawal, né? Ainda bem que ela é animada, né? Tudo. Então, o sanduíche, olha gente, ela é um sanduíche caprichada, bem assim, cheia de hummus, que ele colocou mais tomate, alface, né? Então, fala a verdade, não precisa falar pra mim, agradar nem pra propaganda. Tá muito bom. E se gostou dela, de sanduíche de kafta? Gostei, muito bom, muito autêntico. Você fala pras pessoas, vale a pena vem comer esse sanduíche? Vale a pena, vale a pena. Você tá procurando o original, vale a pena. E Marlene já tá aqui, vai falar o endereço e telefone. Rua Bueno de Andrade, 517. Telefone 3277-2070. E telefone de mamãe? 964-1122-60. Olha só, ela sabe mesmo. Gente, ânimo. Aqui tem tudo que você vai precisar. Mesmo você chegar sozinha, sempre eu acompanho vocês e você vai gostar lanche do meu marido. Realmente tá gostoso. Eu não vou comer com ela sanduíche porque meu marido fez outra comida, fiz charuto de repolho. Então, eu vou esperar pra todo mundo que depois come. Mas esse sanduíche eu sei que é muito gostoso. Parabéns. Vem aqui nesse endereço que Marlene falou. E aqui estava nossa aula e aqui nosso endereço.